Música Olha só, amanhã de terça-feira, a reportagem da TV Difusora Bacabal está aqui na BR-316. As informações é de um acidente envolvendo esse caminhão com uma motocicleta. A vítima já está aqui sendo atendida por parte dos profissionais do SAMU, aqui na localidade, aonde vai ser removida para o hospital do pronto-socorro municipal aqui da cidade. Vamos conversar aqui com uma pessoa que presenciou tudo isso aí. Como foi que ocorreu isso aí, senhor? Sim, o motoqueiro vinha na mão dele e o caminhoneiro ia entrar. Na ação que o caminhoneiro foi entrar, ele, pelo menos, não teve a paciência de esperar em cima do assalto. Ele entrou de uma vez, o motoqueiro ainda freou, mas não teve jeito. O bate-cheiro resultou batendo na traseira do caminhão. Com isso, acabou com a moto todinha e resultou que é ocidentando a perna. E ele entrando aqui em sentido para onde, o caminhoneiro? O caminhoneiro é em sentido aqui, a mão contrária. Ele bateu na traseira, né? Na traseira do caminhão. Llegou muita sorte que ele bateu freado, se ele não tivesse tido a oportunidade de ser freado imediatamente, aí o acidente tinha sido pior ainda, mas graças a Deus ele teve a oportunidade de frear bastante. Já acabou só com a frente da moto. A frente da moto está praticamente bagaçada. Qual a motocicleta dele? Já levaram, só os pedaços aí, os meninos foram guardar. Como é seu nome? Irmão Raimundo. Obrigado, irmão Raimundo, por ter concedido entrevista à nossa equipe de reportagem. Vamos mostrar aqui agora, Salino Barros, como ficou aqui a situação. Olha aqui os destroços aqui da motocicleta. Vocês conferem as imagens do repórter cinematográfico, Salino Barros. E aqui ele acabou colidindo na traseira do caminhoneiro aqui, ó. Esse caminhão aqui, até o momento, ninguém sabe quem é o proprietário ou o motorista desse caminhão. O certo é que ele está aqui estacionado na secundária da BR-316. E a ambulância do SAMU já está em deslocamento. As motolâncias já estão aqui fazendo os primeiros atendimentos médicos aqui na localidade, aguardando a chegada da ambulância para levar ao pronto-socorro municipal. É mais uma Imprudência de Trânsito, registrada aqui pelas lentes da sua TV Difusora, Bacabal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.